Hoje, dia 13 de abril, às 16 horas, inaugurar a mais nova exposição do Museu Municipal Francisco Curio. A exposição Encantos da Amazônia reúne 19 obras dos artistas Jonas Barros e José Amarxins, que apresentam uma variação de espécies da fauna e da flora. Suas obras dialogam com a nossa cultura amazônica, mostrando toda a sua beleza e encanto. Estamos nos últimos detalhes de preparação das salas e aguardamos vocês!